Pra todo cantinho da sua casa, a casa da prateleira tem uma prateleira que você tá precisando. Dá uma olhadinha, prateleiras de todos os tamanhos, certo? Todos os tamanhos, vários tipos de madeira, muita coisa pronta entrega e se você não quiser o que tem na pronta entrega, sob encomenda qualquer tamanho mesmo. E é rapidinho? Super rápido, lembrando que se você não quiser montar você mesmo, a gente tem que instale e monte cobrado a parte. Além das prateleiras, a gente tem móveis, racks, fotos CDs, você tem que dar uma olhada aqui. A loja é muito grande, são oito lojas, aliás, dá uma olhadinha nessa peça pro banheiro. É uma estantezinha que tem duas prateleiras, gavetinha e também o cesto pra roupa, tá legal? Três pagamentos de quanto? Apenas três de 59 reais. Três de 59 reais. Pra sala, dá uma olhada nessa super estante. A estante master no padrão mogno ou no padrão macin, que é apenas no padrão macin, três de 199. Tá legal? Tem outras menores, tem outras maiores, dá uma olhadinha, tá? A loja é bem grande e elas abrem no domingo também. No domingo, todas as lojas estão abertas das 10 às 18 horas. Olha aqui, ó, grande variedade de racks. Se você tem um televisor de 29 polegadas e não gosta de rack, eles têm aqui uma prateleira que segura o seu televisor pendurado na parede de até 29 polegadas. Isso mesmo, e racks nós temos pra até 33 polegadas. Tá legal, agora vamos aqui, ó, escrivaninha TIN. Essa aqui é padrão? Mogno ou macin, apenas três de 89 reais. De segunda a sábado, das 8 às 19, no domingo, das 10 às 18, todas as lojas abertas. Avenida Cidade Jardim 831, Pacaembu 1.331 e Rebouças 2.223. O telefone é a Sandra 853-9699, oito lojas, liga pra saber qual é a mais próxima. Vem.